E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora fazer um moniglit, duplicar qualquer carro, super rápido e fácil, bora lá então pessoal, esse glitch funciona para todas as plataformas da nova geração. Eu vou lá para o meu bunker, reparem só que eu comprei uma moto fágil, já deixei dentro do meu com, centro de operações móvel, isso para continuar fazendo a duplicação mais rápido. E lá na boate, na garagem de serviços, eu também tenho uma moto fágil. Depois eu vou ligar para o mecânico e solicitar o carro que eu quero duplicar de qualquer garagem. Eu sempre recomendo para vocês, dupliquem o EZ Futuraço ou qualquer outro modelo do EZ lá da Arena War, desde que ele esteja tunado no máximo, a Slamvan, também lá da Arena, o Impaler da Arena, porque esses carros, quando são duplicados, as cópias você consegue vender com o mesmo valor de venda do original, aproximadamente 1 milhão e 800 mil dólares. Além deles, eu recomendo para vocês, duplique o ELEGE Retro Personalizado, porque a cópia do ELEGE Retro Personalizado vale de 800 mil a 1 milhão. Mas você pode duplicar qualquer carro super. Se for duplicar carro super, duplique apenas uma única vez. Venda o original para fazer dinheiro e fique com a cópia. Beleza, pessoal? Eu vou precisar da ajuda de um amigo. Quem vai me ajudar nesse glitch aqui é meu amigo Zéinha. Muito obrigado pela ajuda, Zéinha. Eu vou chamar o EZ de uma outra garagem, pode ser qualquer garagem. Glitch! Fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Chegou o meu EZ. Vou colocar ele dentro do bunker. O Zéinha já está chegando aqui na sessão. Vou mostrar para vocês a placa do carro. Esse carro será duplicado. O novo carro vai pegar a placa da Fagio, ou seja, placa limpa. Veja a placa dele. 639 é o final. E agora, pessoal, eu vou lá para a minha boate. Lembrando, pessoal, o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Então não esqueça de deixar o seu like, beleza? Muito obrigado mesmo. Quer fazer parte de algum comando do Hunter's Clan? Os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo aqui. Quer virar um patrocinador do canal com o valor de R$ 7,99 por mês? Você pode ser um patrocinador. Veja na descrição desse vídeo como entrar no Membros do Clube, se tornando um patrocinador. E aí você vai fazer parte do comando Hunter's Clan Clube, que é esse comando especial exclusivo para membros do clube, para os patrocinadores, beleza? Convidei aqui o Zéinha. Vou super acelerar o vídeo até ele chegar aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, vou acelerar o vídeo em algumas partes. Assim que o Zéinha chegar, pessoal, eu vou estar encostado na moto e vou pedir para ele vir por trás e me empurrar. Ele bate em mim, automaticamente a moto anda. Vejam só, de novo. Olha como ela anda longe. Vou encostar nessa posição. Ele toca em mim, ó. Até tomei um tombo. E vamos levar essa moto até a escada. Mais uma vez. De novo. Estamos acelerando o vídeo nessa parte. Nós dois caímos. Ficou muito mais fácil dessa maneira, pessoal. Tudo bem que você precisa da ajuda de um amigo. Se você não tiver ninguém para te ajudar, entre na comunidade Hunter's Clan, na PSN, ofereça ajuda e peça retribuição. É muito mais fácil levar essa moto com a ajuda do amigo. Já subimos a escada. Agora vamos levar a moto até próximo da cama. Que fica ali na frente. Vamos passar por essa porta cinza. Continua acelerando o vídeo. Eu prefiro fazer essa parte meio que bêbado, porque aí é muito mais fácil de empurrar a moto. Mas com o amigo assim ficou moleza. Aqui está bom. Vou só posicionar ela um pouquinho melhor, para deixar a frente dela um pouquinho mais próximo da porta, daquela porta cinza. Vamos acertar aqui. Pessoal, like no vídeo. O pessoal like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Aqui está em velocidade normal. Não estou mais acelerando, ok? Agora eu vou pedir para o meu amigo Zainha ficar aqui na porta, segurando a porta, para a porta ficar aberta. Me afasto da porta para assumir o valor do cofre, a popularidade. Agora vou apertar triângulo. Automaticamente meu personagem vai subir na moto. Olha que demais. Vai aparecer a mensagem para colocar a seta para a direita. Aí eu vou apertar ao mesmo tempo o acelerador e seta para a direita. Que é R2 e seta para a direita. Juntos. Vou aparecer lá fora, sem a moto. Olha que moleza, pessoal. Aí vou pegar o helicóptero e vou correr lá para o meu bunker. Não estou acelerando o vídeo nessa parte. Agora vou acelerar o vídeo para fazer a viagem. Meu amigo continua lá dentro na boate. Lembrando que eu tenho dentro do com uma faixa para continuar fazendo a duplicação. Para ser mais rápido. Vejam o carro. Entro no carro. Pegou a placa nova. Nesse momento o carro foi duplicado. 968. Parece até a placa anterior. Quase igual. Deixo o carro aqui próximo do com. Entro no com sem o carro. Vou sair pela porta da frente. E aí vou entrar no carro novamente. Vou salvar o carro no com. Vou receber a mensagem que o com está cheio. Aí eu vou confirmar a substituição. A moto fágil que está dentro do com. Vai lá para a vaga de serviços da boate. Para que eu possa continuar fazendo o glitch. Aqui dentro vai ficar a cópia. E o carro original volta para a garagem original que eu solicitei ele. Demais né pessoal. Vamos colocar a seta para a direita atrás do com. Confirma a substituição. Tá aí pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Para continuar fazendo a duplicação. Eu vou tirar esse carro agora daqui. Deixo ele na vaga do bunker. Vou lá para a minha boate. Meu amigo já está lá na boate. A Faggio já está lá dentro também. E olha que moleza que ficou esse vídeo. Beleza pessoal. Então um grande abraço para vocês. Like no vídeo. E até mais pessoal. Like no vídeo hein. E olha que moleza que ficou.